Vai ser, como que é seu rumo? E levanta a mãozinha aí, ó Levanta a mão aí, ó Caralho, cês são mó alto, mano Ó, gente, puxa a menos, né? Não tô nem desculpando A gente vai chegar certo, o zonalete tá na casa meio Oh, 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 oh Só assim, ó Oh, oh Faz a boa Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, o que, o que Faz a boa Olha o flash Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Boa noite, família, licença pra chegar Entendeu? Tuna Norte tá na casa Olha só, meu mano, como eu vou chegando aqui Cê tá ligado, tranquilão? Olha, nossa, sem patifaria Cê é a Ju Altão Mas, mano, cê é mó baixinha Como que aqui eu vou fazendo? Cê tá ligado, mano, aqui na rima eu sou sagaz Só que é só dois versos pra massa Só esses dois MC que aqui é muito fraco demais Realmente, amigo, ela é baixinha Você tá ligado, sua mente, você tá na desleilande Então toma cuidado Que sem postura a surra vem grande Otário, sabe que eu vou rimando, mano Tá ligado que agora eu chego e lanço a track Cê vem gingando, cê tá rimando, amigo, não na 17 Tá ligado que eu chego mandando freestyle Minha rima, a gente chega agora, mano, faço aqui no descrente Você tá falando do cara, meu mano Vai a batalha do estudante, você é o branquinho que senta lá na frente Tá ligado que eu chego mandando freestyle Eu proceder agora aqui, eu vou matar que você Cê tá ligado, mano, agora eu pute aqui no free Você é baixinha mesmo, é a pequena Davi Aê, aê, faz o verso aqui, eu vou avante Sou a pequena Davi Só que eu não tô vendo nenhum gigante Isso aqui eu tô vendo setembro Ei, faz o freestyle que você é um sequela Você quer chegar e falar papo de altura? Toma cuidado que eu mordo sua canela Olha como aqui eu vou fazendo Cê tá tentando me machucar Só que tá ligado que cê fala essas fitas Olha só no beat agora vai virar Só que você fala que vai morder a canela Olha só, cê sabe que ora o horizonte No bagulho, se você morder minha canela Cê tem que ser muito mulher e voa logo longe Ela morde a canela O seu papo é muito de fudido Os otário perde pra na dupla Ela morde sua canela e você fica mordido Otário, sabe o que eu vou fazendo mano? Tá ligado que eu faço minha rima, eu sou insano Eu sou o branquinho que cê tá na frente Engraçado mano, eu que passei de ano Tá ligado que eu chego mandando o freestyle Eu chego e mano, e aqui eu faço o feed Você vai morder minha canela, só que mano Você tá parecendo aquele cachorro pincher Tá ligado que eu chego mandando o freestyle E aqui parceiro não comprou, eu mando não comprou Você é o caralho branquinho que cê tá lá na frente Que pra passar de ano cê tá no colo do professor Uuuu Faço o freestyle mano que convém Acho engraçado o cara chega na batalha aí Que chega pra desmerecer o mérito de alguém Você falou mano, tô te explicando Faço o freestyle que aqui que é comum Você falou de pincher, pro seu azar Hoje eu tô com a raiva de um Uuuu Caralho Um barulho Bom Diferentemente da votação Vamos fazer barulho porque os quatro É a primeira vez na batalha dos estudantes Certo? Barulhos pra todo mundo aí É isso Aê familiar Por hora de rima Quem gostou das rimas do Vitinho e do Paca faz muito barulho Uuuu Diferentemente Barulhos, barulhos pra João Altão e pro Fire Uuuu Um a zero E tudo que vai Outra Caralho, alguém defendendo os baixinhos mano Graças a Deus É Nossa, tô me sentindo muito acolhida aqui É Levanta a mão Levanta a mão Geral Levanta a mão Geral Tá bom Pera aí Vou puxar o grito Vou puxar o grito Vai puxar? Lógico Não tá Então rogico Lógico Vai GB Não trava não Oou 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 Cê tentou cortar meu pipa Mas só deu o estirante O que vocês querem ver? 1 2 É isso É nóis A voz faz casa Ah 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 Eu não sento no colo do professor Não sou opressor E você arruma a treta Hoje eu mando só do próprio inferno Ou seja, você senta no colo do capeta Sua cara pra combinar que você é muito feião e torto Você tá ligado que agora Depois dessa batalha, meu camarada, você vai parar e é morto Você é o Pint, tá ligado que eu chego mandando off-style Meu mano, arrime, eu vou improvisar Você tem a raiva do Pint Só que você tá ligado que o Pint só sabe vibrar Tá ligado que eu chego mandando off-style Meu mano, agora você tá ligado, agora eu puxo o proceder Eu vou matar você, eu puxo o proceder Tá ligado, mano, que depois respondo Calma, parça, vou te explicar Faço o verso, isso aqui é a parada Você quer falar de uma coisa que vibra Te aconselho a esperar você chegar em casa Calma, calma, tem mais uma Faço o verso Só que mano, isso aqui é acolhimento Faço o verso que eu não me acanho Hoje não tem nem como eu temer Do primeiro emissi que é quase do meu tamanho Aê, quase do seu tamanho Tá ligado, olha só que você não tem levada Só que você fala que é o Pint, você é pequenininha Se você correr, você não sobe na calçada Toma, como aqui eu vou fazendo Olha só, ela tá, é brava Só que tá ligado que você vai pra casa E vai muito brava Eu também não vou bravo Você tá falando de Pint, mano Você tá ligado, vai tomar no cu Ok Vocês achando que é Pint Não é Pint, bu Mano, cê entendeu, né tio? Você tá ligado que agora vou te bater Escante e a punch Você tá ligado que eu vou rimar no mano Tá ligado que agora é no instante Tá ligado Tá ligado que eu chego mandando Fistar ele, meu mano Aqui na adrenalina Você tá parecendo Igual a má fase dos Corinthians Tá ligado que eu chego mandando Fistar ele, meu mano Chego aqui na raça Tá ligado Eu faço aqui a improvisada Vocês dois, eu sou dois Pint E nós é um Pint Primeiramente, eu te aconselho Antes de você querer rimar Eu te aconselho a acompanhar o grave E outra coisa que eu te falo Sabe que agora você tenta Mas você só bate na trave Outra coisa, mano Sabe o que eu faço Aqui a verdade me atona Matei dois MIS na primeira fase E hoje pra casa eu volto felizona Você volta felizona Tá ligado que você não continua Só que você é São boizão Pitbull de raça Eu sou vira lata Que eu sou de rua Como que eu vou fazendo Tá ligado aqui nessa batida Ah, sei lá É isso mesmo Tamo junto E aí família Vamos fazer barulho pra essa batalha Por favor, sempre É isso Os quatro rimaram pra caralho A mina temo E aí Barulho Como que é seu voo, né? Viginho, JF Viginho, JF O seu Paca Aê, muito barulho Que gostou das rimas do Viginho e do Paca Diferentemente Barulhos, barulhos pra Ju, Altão e pro Fai Satisfação Satisfação Satisfação, família E o Altão e para em próxima fase Satisfação, família Satisfação, mano Vocês não tem noção como eu tava com saudade de uma batalha Tchau, tchau, tchau